O que é isso? É, tem uma nota de 100 reais aqui, vamos calcular quanto foi a quantia que ela levou, olha só, ela levou aqui, vamos fazer por linhas, tá? Aqui eu tenho 5 e 5, 10 reais, mais 2, mais 2, eu tenho aqui 14 reais, nessa linha de cima, 14 reais. Aqui eu tenho 10 mais 10 mais 5, eu tenho 25 reais. Aqui eu tenho 50 mais 20 mais 20, eu tenho 90 reais, e aqui eu tenho 100 reais. Somando isso tudo, isso aqui vai dar 4 e 5, 9, não vai ninguém, não vai 1, né? Então, aqui tem 9 mais 1, 10, mais 2, 12, aqui temos vai 1. Então, 229 reais é essa quantia que está representada aqui, certo? Então, a Alessandra foi ao supermercado levando a quantia de 229 reais, certo? Ela comprou 2 kg de feijão, e aqui está o preço do quilo, comprou mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, quer saber o troco, né? Com que quantia ela ficou após as compras. Ele quer saber o valor do troco, então vamos calcular quanto é que foi a despesa. Tem que fazer com calma e com atenção aqui para não errar. Olha, 2 kg de feijão, eu recomendo que você vá sempre sublinhando, para você saber onde você parou e não se perder. 2 kg de feijão, quanto é 1 kg de feijão? 4,50. 4,50. Então, isso aqui vai dar 9 reais. Então, gastou 9 reais nesses 2 kg de feijão. 3 kg de arroz a 2,80 reais o quilo. Então, 3 kg de arroz, o quilo é 2,80. Então, você vai ter que multiplicar 2,80 vezes 3. Quanto é que dá isso? 8,40. Tem que saber fazer a continha, ó. 2,80 vezes 3. Então, 8,40. Bom, 2 kg de maçã e a maçã custa 5,20 reais o quilo. Então, 2 kg de maçã, o preço da maçã é 5,20 reais. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 5,20 vai dar 10,40. 10,40 reais é o preço da maçã. 1,5 kg de laranja a 9,00 reais o quilo. Espera aí, 1,5 kg de laranja e o quilo da laranja é 9,00 reais o quilo. Na minha época, a laranja só era vendida em dúzia. Agora, pode comprar por quilo, né? Bom, 9,00 reais o quilo, só que ela levou meio quilo. Então, a metade disso. Quanto é que é a metade de 9,00 reais? 4,50. 4,50. Meio quilo de laranja já foi. Tem o que mais? 3 caixas de sabão em pó. Essa lista não acaba nunca, rapaz. 3 caixas de sabão em pó. 3. 3. 3,50. Pronto. Então, 3 vezes 3,50. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso vai dar 10,50. 10,50. Também tem que fazer a continha. Se você não faz de cabeça, faz assim. Pelo menos não erra, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 10,50. Então, 10,50. Agora, soma isso tudo. E você vai ter o total gasto no mercado. Então, isso aqui vai dar 0. Isso aqui, 4 mais 4, 8. Mais 5. Mais 5, vai dar 18. 18 e vai 1. E aqui a gente tem 9 mais 1, 10. 18. 18 mais 4, 22. Vai 2 aqui. Ficou 2 mais 1, mais 1. Ficou 42,80. Esse foi o gasto das compras. Para saber quanto que sobrou, vai pegar. Paga com a nota de 50. Pega essa notinha aqui e já dá. Não precisa complicação não. Então, você pega aqui 2 de 20 mais 1 de 5. Olha aqui. Você vai fazer 229 reais. Vou botar vírgula 0, 0, porque eu tenho centavos aqui, tá? E aí, eu vou subtrair 42,80. 42,80. Faz essa conta. Isso aqui vai dar 0 menos 0. Aqui eu vou pedir emprestado para o 9. 9 vai virar 8. E aqui vai virar 10. 10 menos 8, 2. Agora, 8 menos 2, 6. E aqui ainda ficou 22 menos 4, que vai dar 18. Então, o troco foi 186 reais e 20 centavos. Olha aqui, ó. 186 reais e 20 centavos. Resposta correta. Letra B de Bravo. E aí, ó.